A delegacia especializada em homicídios e sequestros apresentou nesta sexta-feira, 14 de junho, o foragido da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, Caio Wellington Cardoso dos Santos, de 21 anos. Ele foi apontado pela polícia como sendo um dos pistoleiros de Frank Oliveira da Silva, o franquizinho do 40. A delegacia de polícia informou que Caio ainda assumiu ter matado Tadeu da Silva Vidal no dia 16 de fevereiro e Sérgio da Silva Taíde no dia 29 de abril. A polícia afirma que ele também é suspeito de ter matado Rodrigo Brasil Castro no dia 15 de maio.